A semana curta de Corpus Christi começou com a oposição exigindo a aprovação da PEC do voto aberto. É preciso que o presidente Sarney coloque na hora do dia essa PEC do voto aberto. Nós começamos a conversar hoje sobre a hipótese de não votarmos nada mais no Senado sem antes votar essa proposta do voto aberto para a cassação de mandato parlamentar. E diante da pressão política, o presidente do Senado decidiu votar a PEC. Vamos depender também da Câmara dos Deputados, porque a proposta aprovada aqui vai à Câmara e terá que haver uma tramitação célere para que haja tempo de prevalecer o voto aberto para a cassação do senador Demostras. Semana em que a CPMI do Cachoeira ouviu testemunhas, mas não votou a convocação de Fernando Cavendish e Luiz Antônio Pagô. O Pagô é uma testemunha importante. Desde o primeiro dia da CPI, nós estamos convocando o Pagô para depor. O requerimento foi apresentado no primeiro dia. As últimas declarações reformas são a necessidade de comparecer como testemunha e ser questionado sobre todos os fatos e sobre todas as revelações feitas por ele. Desde o primeiro momento, quando disse que foi defenestrado do DENIT por um bicheiro e por um empreiteiro. Certamente ele tem muito a falar a CPI. E a Lei Geral da Copa foi sancionada pela presidente Dilma do jeito que a FIFA queria. A Lei Geral da Copa é a festa da FIFA. Ganha o que quer, vende o que quer, fatura alto. E é uma demonstração da submissão do governo brasileiro, que pouco se importou com a soberania nacional. Agora, o mais importante mesmo é a Lei Geral do superfaturamento que está ocorrendo nas obras para a Copa do Mundo. E é sobretudo o desperdício do dinheiro público e o favorecimento ilícito com recursos do BNDES, financiando grandes empreiteiras para que ganhem horrores nas obras da Copa do Mundo.